Eu sei que eu tenho um compromisso, a própria secretaria sabe que eu tenho um compromisso. Agora na academia, eu, o Ibson, na Academia de Letras, está sendo lançado o livro da professora Clara Lopes Jovita. Outra pessoa que se não nasceu em Caxias, Caxias nasceu nela. Já perto dos seus 80 anos, a professora Clara foi desenganada com 11 meses só de vida pelos médicos de Terezina. E depois que ela começou a escrever livros, poesia, história, e agora escreveu um livro sobre o professor Passino, outro grande caxiense, Manoel de Páscoa, a professora Clara Jovita já superou em 11 anos os 11 meses que a medicina lhe deu, porque nem tudo está nos livros de medicina. Então a força de criação despejou tantos hormônios positivos dentro dela, o prazer de ela escrever, que ela agora está superando aquilo que a medicina, de modo ousado, como se for a Deus, tentaram estabelecer com menos de um ano de vida. Ela está lançando seu segundo livro este ano. Mas bem, senhoras e senhores, todos esses nomes são nomes de uma época, séculos 18 e 19, como Andresa Ramos. Andresa Ramos, uma negra linda, irmã de Paulo Ramos, que foi governador do Maranhão, caxiense, criador da Rádio Tibira, fundador do Banco do Estado do Maranhão. A Andresa Ramos é uma caxiense que viveu 100 anos e é estudada por antropólogos franceses, de língua espanhola, de língua inglesa e do Brasil. Presidentes da República saíam da capital federal para tomar a bênção a Andresa Ramos, uma caxiense que poucos caxienses conhecem. Era a última princesa Fum, que é uma matriz afro-brasileira, uma espécie de espiritualidade que existia no Brasil e que existia também no mundo. Então Andresa Ramos é estudada por grandes antropólogos que estão citados em diversos artigos que nós escrevemos. Pois bem, naquele tempo era menos difícil a gente ser pioneiro, porque as coisas ainda estavam por serem feitas. Então ser o melhor doutor, o maior doutor do Brasil era menos difícil, porque ainda os estudos não haviam se socializado, se distribuído, se redistribuído da maneira como existe hoje, que tem curso de odontologia, medicina, administração, direito, engenharia e quase todo o caso. Aí, à medida que passa o tempo, já vai ficando mais difícil você ser pioneiro em alguma coisa, porque, como diz lá na Bíblia, no livro de Eclesiastes, não há nada de novo subsolo. E o nove subsolo, como dizem os latinos. Mas houve um homem que, nascido no século XX, e saído deste ventre, que se tornou pioneiro em algo que já seria difícil ser pioneiro, porque é o país que já estava, o país, o mundo, já estava mais evoluído. E pela coragem dele, pelo talento dele, por tudo que ele fazia no Rio de Janeiro, este rapaz, que morreu aos 36 anos, eu disse 37, aí a mãe, o pressuroso, disse 36, isso é que é ser mãe. Pois bem, o Pirajara Fidalgo da Silva fez coisas que, naquela época, não era fácil você incluir no dia a dia de suas atividades, se você quisesse ter uma vida um pouco mais confortável, do ponto de vista material e econômico.